É difícil de acreditar, mas esta analista ambiental do Ibama disse já ter presenciado animais sendo enviados da Bahia para outros estados através dos correios. Ela mostrou fotos de animais como cobras, tatu e canários sendo transportados de forma ilegal e muitos outros. Os casos chocaram aqueles que participaram da Semana de Conscientização e Proteção dos Animais. Fernanda, que está no Ibama da Bahia há 10 anos, destacou também os riscos da cultura da rinha de galo. A gente precisa chamar a população para junto da gente, para a gente ter mais força e fazer com que haja realmente essa proteção aos animais silvestres. A Semana de Conscientização e Proteção dos Direitos dos Animais nasceu a partir de um projeto de lei do deputado José de Arimatea, aprovado este ano. Os animais precisam ter uma atenção também com respeito à sua vacina, que é preciso ele ser vacinado. Os animais precisam também de uma atenção, principalmente os animais que são cuidados por pessoas de baixa renda, que elas não têm condições de levar num pet shop ou até mesmo um veterinário. Então, diante dessas situações, esse projeto é um projeto para que a população possa se sensibilizar. Além de palestras, debates e campanhas nas ruas, uma feira de adoção de animais aconteceu no Parque da Cidade. A coordenadora da ONG Célula Mãe falou sobre o que é preciso para adotar um animal. Na feirinha tem voluntários e quem se interessar na adoção de um animal passa por uma entrevista para a gente saber se aquela pessoa está apta para adotar um cão ou gato e também é necessário levar os documentos para que a gente possa preencher a ficha de adoção.